Ele é um homem e nos ha roubado, nos ha engañado. Eu vou atrás dele. Oh, bobo, você não vê que você tá a pé e ele tá a cavalo? Como é que foi o negócio? Estuve allá, hablé com a doinha de la casa e ela me ha dicho que não é a madre. Esse sujeito descarado se ha llevado nosso dinheiro. Que foi que ele falou? Estuve allá e hablé com a doinha de la casa e ela me ha dicho que no es madre del sujeito que se llevou nuestro dinero, ¿entendió? Numa hora dessa, só fica falando besteira, é? Você quer que eu explique quando também não tá entendendo? Gente sem vergonha, aqui não falto, homem. Meus Patricios. Desculpe interromper o vosso sono e o vosso descanso merecido, mas eu preciso lhe falar. Que hora é? São onze horas. Mas isso não quer dizer que sejam vagabundas. Sei que estão muito cansadas. Nós estamos acordados há muito tempo. O pai que tava dormindo, ele tá cansado? É, eu só acordo quando a senhora aparece. É, o meu senhor já apareceu faz tempo. Eu tava com a cabeça coberta embaixo da sua saia, né? Meus amigos, eu vou lhes fazer uma proposta. Eu conheço um fazendeiro que é muito boa pessoa. Paga bem e precisa de homens e mulheres para ajudar no trabalho. Vocês vão perguntar por que eu interesso por isso? Eu interesso por que eu gosto de ajudar os outros. Naturalmente, eu só quero que vocês me ajudem. Muito justo, não é? É. Isso tá certo, né filho? Se ele vai ajudar nós, nós temos que ajudar ele. É que nem trem, um vagão, né? Empurra o outro, né? Então, eu os acompanho até a fazenda pela bagatela de... um condhés por cabeça. É. O senhor garante que arruma um emprego? Claro que garanto. Vai ser assim, nós vai, né? Vamos lá. Natalma Vila, vamos atacar antes que vejam a gente. Eu espero aqui. Ninguém vai trazer comida pra tu, menino medroso. Para lá. Tu nunca ajuda teu pai. Por quê? Tu não gosta dele? Gosto dele porque ele é meu pai. Mas nunca pude ajudá-lo. Tu não ajuda porque tu tem medo. Não é medo. Eu não nasci peçadinho. Um dia hei de mudar. Eu não saia. Vá para o caminho. Vá para o caminho. Vá para a chã. Vá para o caminho. Vá para o caminho. O lugar é pequeno, mas deve ter alguma coisa de serventia. Se espalhe, agarra o que puder. Tira o dono do armazém pra fora. Aqui tem um cabra escondido. Ai, Jesus! Tu é dono do armazém? Não, senhor! Tu não tá mancando comigo? Não se diz em que é dono disso! Eu não tenho nada com isso! Eu não sou dono de armazém! Se vossa excelência quiser, pode ficar com tudo! Torta, eu cabra! Carregue tudo o que puder! Já tá muito longe, moço? Não, falta só um malé. Você é um covarde! Só se orgulha em fazer mal pros outros. Por que matou minha mãe, seu vagabundo? Cala essa boca, senão passa o fogo, então tá bem. Pode passar, já estou sozinha no mundo. Mas se eu fosse grande, você não falava assim comigo. Vai-se embora, menino. Por que não fico perto de homem nojeito como você? Vai! Olha só! Passa! Ei, pessoal! Colega! Colega é claro! Mãe, nós chega hoje ou não chega? Já chegamos. Aqui mora minha mãe. Nós estamos com fome. Onde é que a gente vai comer? Eu não aguento mais de fome, pai. Olha, a vila é aqui perto. Enquanto eu dou um dinheirinho pra minha mãe, vocês vão indo. Vão almoçando. Ali na tirada tem logo um armazém. Tá bom. Então quer dizer que nós espera o senhor lá. É, mas se puder me pagar já, né? Acho que ele tá desconfiado, o meu vai pagar agora. É, pague de uma vez. É um por cabeça, quanto é que nós temos? Tá isso, senhorinha. Vão indo que eu já os alcanço. Na espera do armazém, né? Isso mesmo, lá na... É subindo lá? É a primeira curva logo na subida. Tá certo. Deseja alguma coisa? Eu queria comer alguma coisa que fosse barato. Bah, barato não tem nada. Tudo que eu tenho é pão e vale o que eu compro. Pão com salão, meu senhor, tem? Eu quero de carne, mãe. E eu também. Carne não tem. Vocês têm que se conformar com qualquer coisa. Pela qualquer coisa, então? Minha filha, frita uns ovos e traz com pão. Só ovos? Essa gente come qualquer coisa. Está bem. Vai pra lá. Vai. Vê se vocês não comem muito, porque o dinheiro tá pouco, hein? Dinheiro? Então nós não pagamos o homem pra arrumar emprego pra nós? Ah, é mesmo. Ah, mas já dava tempo dele ter visto a mãe. Depende do tamanho da mãe dele, ó. Você não quer até lá falar pra ele que nós estamos com pressa? Por que não? Deu bom? Deu não tenho medo? Ô, português, traz uma pinga pra nós, hein? Já vai. Já vai beber, é? Desse jeito o homem da fazenda não aceita a gente, hein? Eu também quero. E uma pinga não faz mal pra ninguém. Bom, se é assim, eu também vou querer. Eu também quero um pouquinho só. Ah, vocês pensam que vão beber e eu vou ficar roendo, é? Pois eu também quero. Então, vai a família inteira no porro e traz um garrafão português. Alguma novidade? Graças a Deus, não. Quer dizer que eles não voltaram? É, da outra vez me pegaram desprevenido, mas desta não. Tem uma pingada aí. E mata o primeiro que aparecer. Se conseguisse pegar os vivos, era bem melhor. Ô, minhas filhas, olha, serve aí o pessoal. O meu pode encher logo, eu tô com sede. Tira de uma vez. Tira de uma vez. Eu vi dois soldados entrar. E o que é? Estão procurando alguém, é? Estão procurando os cangaceiros? Desde que nós sofremos o primeiro ataque, ninguém mais sossegou. Puxa, então esses homens é valente mesmo, né? Sim, é, até fogo nas casas eles botaram. Não diga. E a sua tá, a sua tá boa pra isso. Aqui tem cangaceiro. Você ainda não viu? Não, só vi em retrato. São os bandidos mais perigosos que existem. E aqui tem muita? Ai, se tem. Quais acabaram com tudo, mataram crianças, mulheres. Virgem. Dove Nardino! Dove Nardino! Ele é um homem, nos ha roubado, nos ha engañado. Eu vou atrás dele. Ô, bobo, você não vê que o seu tapé, ele tá a cavalo? Como é que foi o negócio? Estuve allá, hablé com a doinha de la casa, e ela me ha dicho que não é la madre. Esse sujeito descarado se ha llevado nuestro dinero. Que foi que ele falou? Estuve allá e hablé com a doinha de la casa, e ela me ha dicho que no es madre del sujeito que se llevó nuestro dinero, ¿entendió? Numa hora dessa, tu só fica falando besteira, é? Você quer que eu explique quando também não tá entendendo? Gente sem vergonha, aqui não falta, homem. Quanto é que eu deu? Duzentos morais. Tá. O senhor é outro ladrão também. É de manhã, vou trabalhar.